Semana de Mordomia Cristã O Mordomo e a Compaixão Separação e Benção Olá, eu me chamo Júlio César e eu moro na cidade de Lapa, que fica ao sul do Paraná. Eu sou adventista desde criança e hoje eu queria contar para vocês um pouquinho da minha história. Durante a infância e adolescência, cresci ouvindo sermões, lendo a Bíblia, Espírito de profecia e realizando cursos bíblicos. No ano de 2011, tive a oportunidade de participar do concurso Bom de Bíblia. Para o concurso, mesmo enquanto trabalhava, cheguei a preparar um resumo de cada capítulo da Bíblia, dedicando muitas horas por dia ao estudo da Palavra de Deus. As bênçãos foram inúmeras. Consegui vencer o concurso na fase da associação e terminei em segundo lugar na final disputada na União. Na mesma época, nós tivemos uma notícia muito triste. A minha mãe, que há tempos vinha sofrendo com fortes dores de cabeça, fez alguns exames, no qual foi detectado que ela tinha um tumor cerebral. O seu caso seria resolvido apenas com cirurgia. Porém, era de alto risco e poderia levar a minha mãe à morte. Eu estava me preparando para o segundo concurso de Bom de Bíblia. Porém, eu não conseguia me concentrar, porque o meu pensamento só estava na recuperação da minha mãe. Foram muitas visitas ao hospital e o seu estado de saúde se agravava. Eu supliquei ainda mais a Deus pela cura da minha mãe. Finalmente, os médicos decidiram operá-la. Na sala de espera, aguardava com ansiedade por notícias. A cirurgia da sua mãe foi um sucesso. Fica tranquilo. Agora ela está descansando. É só aguardar. Não fique preocupado. Obrigado, doutor. Obrigado. Foi um alívio. Naquele momento, agradeci a Deus através de uma oração. Quinze dias depois, enquanto aguardava o momento para visitar minha mãe, lia os capítulos 26, 27 e 28 de Mateus. Quando terminei de ler, senti a aproximação de um médico. Consciência? Sim. Você que está acompanhando a senhora Nelsinho? Sim, eu mesmo. Olha, nós fizemos de tudo. Mas, infelizmente, ela teve uma parada cardíaca e acabou de falecer. Nós fizemos de tudo. Sinto muito. Eu tive a intenção de questionar a Deus sobre o porquê. Por que Ele não curou a minha mãe, se Ele despedir e dar-se-vos-á? Mas, naquele instante, senti algo inexplicável. Naquela hora que eu escutei a voz de Deus falando para mim, eu pude entender algo que eu apenas conhecia de leitura, mas não estava vivendo aquilo. Já participei de inúmeras santas ceias. Já dei inúmeros cursos bíblicos sobre o plano de redenção. Já ouvi inúmeros sermões sobre esse assunto. Mas eu ainda não havia entendido o que realmente significava e o que significa a morte de Jesus. Jesus, Ele deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna. A morte de Jesus significa muito para mim hoje. Eu apenas conhecia. Hoje eu vivo essa esperança. A experiência desse testemunho vivido pelo Júlio nos ensina uma lição muito importante. É que devemos confiar plenamente em Deus sob quaisquer circunstâncias. Apesar da dor sentida pela perda de sua mãe, sua fé aumenta a cada instante. Ele como ancião da igreja tem sido uma bênção e tem demonstrado determinação e confiança e conhecimento na palavra de Deus. Júlio é bom de Bíblia. Júlio é bom de Bíblia.